Opa, tchau! Boa noite, bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor e você está no maior canal de amor de todo o YouTube. Uma família feito amor, onde tudo é possível, onde nós atraímos o amor, onde nós atraímos o bom, o lindo, o verdadeiro, onde você é a pessoa mais importante da sua vida. Porque sendo a pessoa mais importante da sua vida, você vai cuidar da tua felicidade, da tua saúde física, mental e espiritual, onde você passa a ter mais poder de ajudar pessoas. E eu te garanto, nada no mundo é tão gratificante do que ajudar alguém. Ajudar alguém significa uma paz interior muito grande, significa se sentir importante, significa gratidão. Sabe, aquele dia que quando você prepara uma comida gostosa na tua casa, algo simples que seja, e você separa um pouquinho numa embalagem descartável, numa... algo que você já não usa mais e vai lá fora e oferece para um morador de rua, e você oferece com todo o teu coração, para você pode não significar muito, talvez 3, 4, 5 reais. Mas para a pessoa que recebe meu bem, é de um valor. Mas quando nós falamos do que significa para você, de verdade, para o teu espiritual, eu não tenho como explicar, eu não sei como descrever o milagre que isso pode trazer na tua transformação, o milagre que isso pode significar na tua vida, ajudar alguém, fazer valer o momento de alguém, faça algo por alguém, por menor que seja o gesto, de amor, sorria, olhe com os olhos, procure ver a alma da pessoa, tenha compreensão com as pessoas, né? Você é um privilegiado, você está... você tem condições de assistir um vídeo, você tem... você está relativamente numa situação privilegiada, aliás, nem relativamente muito privilegiada, né? Porque nós estamos passando por momentos de transição muito difícil no planeta todo. E se você está aqui, você tem um alimento, você tem um wi-fi, você tem possibilidades, você tem saúde para estar me ouvindo, você está sendo muito abençoado. Pense nisso. Mesmo que você esteja sentindo a falta do teu amor, chorando por teu amor, você é privilegiado por estar vivo. Pense tantas pessoas que foram precocemente ou dentro do tempo delas, mas repentinamente, muita gente que foi recolhido para um outro plano e você está aqui. Você ainda luta por um espaço. Você é um privilegiado. Sinta-se grata, sinta-se grato por isso. Você é um grande merecedor. Eu vou baixar a câmera... Ah! Eu quero desejar bem-vindo. Um bem-vindo para você que está a primeira vez. Sinta-se em casa. Aproveita e se inscreva aí, né? Acione o sininho para você receber as notificações. Deixe-se contagiar pelo amor, tá? Vale a pena. Eu te garanto. Não desista. Não vá embora, não. Baixe a câmera. Enquanto eu deixo, um grande beijo para o Márcio Benz, do canal Márcio Benz, Cigano do Amor, para a Cris, o Café com Ciganos, o teste das cartas de Maria Padilha, que eu tanto amo, e para todos os meus colegas que passam aqui pelo canal. Um grande beijo a cada um deles. Deixe um comentário, um feedback aí, querido colega. Eu vou lá no seu canal também te desejar. Toda boa sorte do mundo. Todas as bênçãos ciganas, ok? Ob-tchá. A Deus eu agradeço, clara evidência, o dom da mediunidade, o dom da palavra, o dom do amor. A Deus eu agradeço por estar aqui. A Deus eu agradeço por todos que estão aqui. A Deus eu peço uma especial bênção nessa noite. Amém. Ao povo cigano, que bendiga cada um de vocês, como um dia me bendice e me escolheu para ser uma filha dos ventos, da estrela e da lua cheia, filha do amor, filha de um povo, de uma caravana de amor. Ob-tchá. Vamos ver aqui o que passa na mente, o que passa no coração, o que diz a razão, o que diz a emoção dessa pessoa com relação a você, querido consulente. de uma emocionante. De uma... ... ... E aí o deck 1, 2, 3 eu vou separar o deck 3 Cigana do Ouro, Iago e Pantera, Las Pilase, a energia, ixi Maria, a torre quebrada. Essa torre significa que houve um rompimento, houve algo que precisa ser encerrar o ciclo ou então reconstruído. Porque a situação do jeito que estava não pode mais ser. Algo precisa mudar totalmente. Vamos ver o que vai na mente, o que vai no coração dessa pessoa com relação a você. E aí A cobra A cobra Os lírios Aham Os caminhos, a cruz e a aliança Eu vejo aqui uma quebra de aliança, alguma coisa na vida de alguém aqui Bem novidados aí, viu? Eu vejo, olha só, eu vejo aqui pessoas com uma algo, muitos com uma mágoa muito profunda, algo muito forte Uma transformação numa aliança Uma transformação numa aliança Para quem vivia o triângulo, uma grande mudança Ou um fim definitivo Ou uma aliança que se quebra e vocês passam a viver essa história Aqui existe sim Resquícios de traição Onde envolve Tem envolvimento de paixão E por isso Eu vejo um triângulo Sendo descoberto Causando mágoas Para um dos lados E Novidades aí Então Se você vive um triângulo Um quarteto Preste bem atenção Na mente dessa pessoa Ou já aconteceu Que essa pessoa Com relação a você Ou se você não é A pessoa que está casada com essa pessoa Você tem um caso Com alguém que é casado Essa pessoa Ela quer romper o casamento dela O relacionamento mais antigo O relacionamento sólido dela Será rompida Porque a torre mostra essa quebra Tá E eu vejo Que Esse triângulo tem um fim Eu vejo novidades Para a maioria dos consulentes Novidades boas Notícias Sobre um relacionamento Que se findou Ok? Mas cristal Não é triângulo Não é triângulo Quase impossível Não ver isso aqui Como triângulo Ou então Essa pessoa finalmente Conseguiu arrancar alguém De dentro do coração dela E Vira até você Ou então Essa pessoa realmente acabou Se envolvendo com a terceira pessoa Se não Se você não vivia triângulo Se você tem um Teve um relacionamento com alguém que é livre Que era solteiro Tal Muito provavelmente Olha gente Isso é generalizado Vocês sabem disso Mas muito provavelmente Essa pessoa rompeu então Definitivamente com vocês E vai seguir Nesse novo É Romance da vida dela Tá? Então Se você trouxe alguém Que você namorou Que não é comprometido Exatamente A pessoa mais nova desse Que tá Se você é um relacionamento recente É você que leva essa vantagem Agora Se você já tem um relacionamento Mais tempo E se afastaram E deu uma briga Lascada Meu bem O ciclo se encerrou Essa pessoa já esticou Olhos para um novo amor Tá? Olhos aqui para um novo amor É um amor Que essa pessoa Que talvez já fez parte Da vida do passado dela E que agora retorna Agora Se você É A relação nova Dessa situação Essa pessoa Rompe com Alguém do passado Definitivamente E vem viver Uma história com você Tá? Mas Se vocês Estão brigados Estão afastados Aqui E essa pessoa Andou se envolvendo Se engraçando Com alguém novo Essa pessoa Vai seguir Com essa pessoa nova Eu sinto tanto Ter que dizer Isso aqui Então analise bem Qual é a tua situação Uma situação Você namorava Alguém que era solteiro Que não tinha ninguém E vocês brigaram Vocês se afastaram Teve uma confusão Lascada Realmente o ciclo de vocês Me parece que encerra E a pessoa Já está de olho no novo amor Tá? Agora Se alguém Que você namorava Brigou com você E você está de olho no novo amor Será de sucesso E para outros Que tem um relacionamento Extraconjugal Onde envolve Só sexo Tesão Paixão Se você é a pessoa Mais recente da relação Virá para você E a pessoa que já estava Na relação Infelizmente Não terá sequência Desse relacionamento Tá? Aqui muita coisa Questões familiares Aqui tem muita questão Familiar envolvida Tá? Por isso que me fala Tão alto De quarteto e triângulo Então preste bem atenção Nessa situação Vocês entenderam, né? Você é casada Ou casado E vive um triângulo E se envolveu Com outra pessoa Você vai seguir Com a outra pessoa Se você é solteiro Ou solteira E tem um relacionamento Com alguém casado Essa pessoa Provavelmente Arrebenta com o casamento E vem para você Agora Se o teu namorado Tua namorada É solteiro É solteira E você tiver uma briga feia aí Essa pessoa Já está assim De olho em outra pessoa E já Tá? Aqui tem rompimentos definitivos Ok? E muitas vezes Tem É Dedinho de familiares Tem questões familiares Desenvolvidas aqui Ok? Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Gratidão Nós vamos ao deck Número 2 Cigano Iago Gratidão A Pantera Cigano Iago A força A carta da força mostra uma luta muito forte Né? O que essa pessoa tem em mente? O que essa pessoa carrega no coração? Essa pessoa luta contra o sentimento dela Ela gostaria de se livrar dessa situação Mas ela perde a luta Porque o amor sempre fala mais alto aqui Então vamos ver Na mente já vimos que é uma luta constante Contra esse sentimento que essa pessoa tem No coração meu bem No coração meu bem É muito amor transbordando Por isso essa luta contra esse sentimento A criança A criança A aliança A aliança O cavaleiro A cobra A torre A montanha A montanha Aqui tem muito amor Mas eu vejo que tem Essa pessoa vem falando Vem trazendo notícias para vocês Em muitos casos aqui Tem envolvimento de familiares Filhos Outra pessoa Tem muita paixão Parece que tudo começou com encontros né? Só que essa paixão Acabou se transformando Numa grande conexão De amor Para alguns tem uma aliança Outros tem outra dificuldade entre vocês Porque essa pessoa Por alguma razão Ela não quer sentir isso Ela deve ter um motivo Você sabe o motivo Que essa pessoa que você trouxe à mesa Luta contra o que ela sente por você Mas ela não aguenta Ela vem atrás Ela vem até você Porque a luta dela já foi vencida O amor é maior que qualquer outra questão Essa pessoa literalmente Ela não sabe que caminho seguir Ela tem muitas dúvidas Que caminho devo tomar? Olha a luta desse imperador A teimosia E tem muito ciúmes envolvido aqui também Essa pessoa Ela não quer amar você Ela não pode amar você Ela precisa Ela estuda uma maneira de estar contigo sim Por mais que ela quer Na mente dela Ela quer um afastamento No coração Ela te quer Ela te ama Ela te deseja E a espiritualidade Ela te vem dizendo Eu trago ela Eu trago ela Eu trago ele pra você Vocês vieram pra cumprir Um compromisso Por mais que seja um triângulo Trata-se de um relacionamento Que já Que já foi Que já Porque é com você É você Na mente dessa pessoa Passa amor Conexão Vocês são envolvidos Vocês são envolvidos O coração dessa pessoa Ele é todo seu Vocês são abençoados Vocês tem uma conexão espiritual muito forte Então na mente e no coração dessa pessoa A mente diz não O coração diz sim A espiritualidade já decidiu Essa pessoa vem ao teu encontro Tá Você precisa se libertar É tempo de ver o que O que está Qual o setor da tua vida que está travando você E tomar nas tuas mãos as rédeas da tua situação Olha só Talvez seja você a pessoa comprometida Talvez seja você a pessoa que tem algo que impede de viver essa história com esse ser de luz Se for essa questão liberte-se Agora se você está preso a alguém que nunca se decide liberte-se disso Vá ao encontro do novo porque você merece mais Você não pode amarrar a tua vida numa situação onde a pessoa Ela ama mas ela luta contra então ela não te merece tá Só que espiritualidade mostra aquele vindo até você A espiritualidade talvez aqui queira dizer Estamos interferindo Talvez você tire essa pessoa da tua mente para de sofrer Ou então realmente espiritualidade traz essa pessoa para você tá Agora uma coisa certa no coração amor na mente é um não Tá Eu sinto muito me perdoe eu te amo gratidão Nós vamos ao deck número 3 Cigana do ouro Gratidão Iago Vladimir A luta nem sempre vence né Às vezes os fracos também perdem por mais que eles lutem Os fortes e os fracos sempre perdem mas os fortes né Apelida Apelida O sol O sol brilha para você Você tem aí a energia Entre vocês tem a energia do sol Uma energia forte Uma energia de paixão O atrair o outro para si Vamos ver aqui O que se passa na mente e o que se passa no coração desse ser de luz para você que escolheu ela A cigana do ouro O que O que A carta da carta O cachorro O cachorro Vejo você aqui Feliz Recebendo boas notícias né Talvez até assinando aí um contrato Sim tudo dará certo Os lírios Você é forte O urso Vem novidades boas aí para você tá Os trevos Essa pessoa na mente ela tem as melhores intenções no coração ela traz amor ela traz companheirismo fidelidade Contratos união Então aqui eu vejo sucesso absoluto tanto na mente quanto no coração é tudo muito saudável aqui que tem alguns probleminhas mas vem novidades né Você terá sucesso naquilo que você almeja essa pessoa tem na mente Boas intenções sem dúvida é uma pessoa que analisa é uma pessoa que vem apaixonada que vem cheia de paixão cheio de desejo cheio de amor existe algo muito forte entre vocês então aqui sem sombra de dúvida Na mente é amor não na mente é a decisão de lutar por você de ter você e no coração o desejo o amor o paixão É uma tiragem muito muito boa aqui amor e realizações entre vocês dois Tudo aquilo que você espera você terá por parte dessa pessoa é recíproco ok vem novidades diz a cegonha bem boas novidades e as boas notícias estão chegando para você aproveite o momento aqui existe muito amor muita dedicação e a No coração essa pessoa traz amor no coração essa pessoa traz amor na mente ela quer uma mudança uma transformação Ela quer soluções Ela quer sucesso Você terá tudo se transformará estará chegando até você ok então não tenha a menor dúvida No coração essa pessoa traz amor no coração essa pessoa traz amor na mente ela quer soluções ela quer definições ela quer contratos assinados ou seja ela quer compromisso Ok vamos ver aqui vocês devem se conhecer melhor nesse momento Dedicar-se um ao outro só fortalecerá essa conexão entre vocês Olha que lindo Então prepara o terreno Esteja pronto para receber com amor e dar amor ok Ok Optcha Eu sinto muito me perdoe eu te amo gratidão Gratidão a todos vocês que fizeram parte de mais um lindo vídeo aí E eu conto com vocês amanhã de manhã no novo vídeo se Deus quiser e ele quer E aí E aí